E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de AllStatwareDefense no canal Estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou estar trazendo um novo bug Pra você estar conseguindo todos os personagens de 7 estrelas Inclusive todos os mesmos aí, como eu estou falando pra vocês O Goku, o Gojo e muitos outros aí que vocês queiram pegar aqui no AllStatwareDefense O bug é muito simples, muito fácil e vocês podem estar usando a partir de agora Então já vamos deixar o like, vou estar trazendo aí também Simplesmente todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente Da nova atualização que veio muitas coisas incrívelmente E saiu, foi uma hora da manhã Veio novo efeito de status aí Novas core default, novas obras E habilidade para anti-king E veio muitas coisas incríveis Por exemplo, esse novo personagem aí É gente, esse novo personagem que eu estou atrás Então o bug é simples, é fácil Vou falar, corrigido apenas o Rei Formiga, 7 estrelas no caso O Rei Formiga Então como eu disse pra vocês, foi corrigido apenas o Rei Formiga O Rei Formiga é um personagem que está aí no banner de estar dirt, de estar pés Então foi corrigido só ele Não, ainda não foi corrigido o outro Porque pode conhecer, consequentemente vai corrigir na próxima atualização O bug é simples, gente O bug vocês tem que fazer só o que? Pular de serve O que isso quer dizer? Você vai gastar 150 tardant com esses dois códigos que vocês vão usar Que eu vou passar pra vocês São dois novos códigos Mas todos os códigos ativos Pra quem não assiste o último vídeo, vai lá e assiste Porque é muito simples Você usou, você vai ganhar 480, 240, 240, 240, 488 Você só precisa 100, ou não, 450 tardant O que isso exatamente quer dizer? Então, vamos lá Eu gasto 150 mais giro grátis aqui, né? Neste mundo, no mundo 2 Chegou, gastou 150 mais o giro grátis Eu pego simplesmente e vou pro outro mundo Andando, lógico Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês Não consegui ainda, tá vendo? Aí já gastei 150 Então, obviamente que isso quer dizer o que? Vou ganhar um giro grátis E aqui, essa miragem aqui tem que ficar vermelha E aí que acontece a mágica Entendeu? Ó, não aconteceu ainda Porque é a primeira vez E a primeira tentativa de giro de 150 mais E aí eu vou conseguir pegar esse novo personagem E aí eu vou ensinar pra vocês como ele Ó, pronto Agora vem o grátis, ó Nete, multisame, fur Nete Aí tem que ir em inglês sensacional Olha só, gente Os ouro É, o Tahara Esses personagens não servem O Natsu Esses personagens pra mim não servem de nada Mas Como eu falei É simples Só ir pulando de giro Ou de De serve Mudando de serve E isso Tá, pro mundo 1 E aí eu vou passar os códigos Dois códigos funcionando perfeitamente Mas você precisa de 5 minutos no jogo E mais São dois novos códigos São dois novos códigos muito incríveis Exceção do StarPass Que no caso mudou muito agora Também você pode obter a obra universal Que você pode obter na Singilade Extreme Outro a obra obtido na Gótula de Shopping E você pode conseguir aí Basicamente fazendo isso E aí Já colocado esse código aí SBR Update 240 Estardão Mais um código Mais um código aí pra vocês Esse código aí OMG Update 2024 Esse código aí É outro código 240 240 480 Então Como eu falei Habilidade 1 e 2 Para spin Mestre Adicionada Habilidade para bruxa traidora É uma atualização Que se diga de passagem Não é aquela atualização Que muita gente diz Nossa Wallstar 2 Porque o jogo Continua a mesma coisa E É como eu falei O Rei Formiga Foi atualizado Apenas o Rei Formiga Quer dizer que Esse personagem não foi Tá vendo O Rei Formiga Tem damage E Eu vou tirar aqui O Vedita E vou colocar o Rei Formiga Pra ver se ele é bom Pronto Clica no Sumo E agora Vamos clicar na estratégia De novo Vamos lá O Performance Como eu falei Precisa de 450 Startup Pra você ir pulando De sério Tá vendo Escreto Eu já tenho Essas personagens Eu já tenho quase Praticamente tudo 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 Ó E assim Que Acontecer mais a atualização Eu tô em busca Né gente Tem flow Eu tô em busca Desses personagens Aí você diz Marx Como conseguir Stardust Através de códigos É o método mais fácil E de tower mode Tower mode É o modo Acho que depois Do de códigos É o modo mais fácil Porque Em 10 em 10 Em 10 em 10 É Você vai jogando Em 10 em 10 É Partidas Você ganha Stardust Stardust Logicamente Você vai conseguir Pegar os personagens Que você tanto Almeja Que vocês tanto Desejam Aqui tá difícil Mas como eu falei Usando esse método Você vai conseguir E eu vou te mostrar Por quê Porque É isso gente Vamos aqui Ó Eu tô aqui Não aqui rapidão Pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês Que é Muito provável Conseguir aí Ó Vamos lá Giro 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 Um Ó É Mudou muito Os personagens Né Não parece Né Tipo É O Kuririn Não parece O Goku Não parece Parece Lógico que parece Só as habilidades Que parece Vamos lá Mais uma Vamos mais um É isso Bugou Foi isso Não sei O que aconteceu Mas vamos lá Tesouro TS Esses personagens Parece que Eles colocam Muito difícil Muita gente consegue Com um giro de 10 E eu não consegui Com um giro de 300 Já 300 Tardust Já foi embora Mas eu Como eu falei É muito fácil Conseguir E muito fácil Pronto 299 Pronto Não consegui aqui Vamos lá Já vamos pro mundo 2 De novo E aí Vai acontecer a mágica Como eu falei Se não conseguir Eu tenho outro método Que eu vou estar trazendo No próximo vídeo Mas sempre Consigo aí Como vocês estão vendo Aqui Todos os meus personagens Aqui Todos os personagens 7 estrelas Que eu tenho Princesa Pala Cooler Broly A Aizen Também tem Um Multi Alkinete Que ele chama De Katakuri Que ele chama Não Que é o Katakuri E Tem o Tanjiro E vários outros personagens Como eu disse É muito simples É pro lado Serve pra serve E aí você vai conseguir Esse método Sempre uso Eu chamo de bug Porque sempre acontece E eu conseguindo Logicamente Que eu vou pegar A partir De agora Ah Marcos Mas o inventário O inventário é simples Você tem que fazer assim Adicionar mais Inventário Se não conseguir Tá vendo O inventário Limited Que eu comprei todos Pronto Especial som Mais outras tentativas De giros Pra conseguir os personagens Depois trazer um showcase Desse personagem Incrível E aqui ó Ele só Diz 6 estrelas Você pode estar usando O autoclick Tá vendo ó O autoclick te ajuda demais Nisso Ele Peraí Essa miragem aqui Não fica bem De jeito nenhum E aí Ela de 6 estrelas Pra 7 Aí consegui ó Não falei É simples gente Tá vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estrelas Vou estar trazendo No showcase A Corpys Skull Nada a ver Com o nome do personagem Né O nome do personagem É Johnny Johnny 7 estrelas É um personagem Ó Consegui Então eu não preciso Gastar mais Stardust Tá vendo aqui Vou entrar de novo No especial som Pra vocês terem noção Vê característica Tá vendo ó Joy Kid E aqui ó Cops Skull Você pode conseguir O Lucky Grail Ultra Goku E vários outros personagens Então como eu disse Esse é o método Que eu sempre uso Vou clicar em recente Aplicar Eu vou colocar um cadeadinho Aqui E vou estar trazendo A showcase desse personagem Esse trailer Tá vendo aqui ó Copy Skull Tá vendo Eu preciso de 8 É E aqui eu acho que isso Logicamente Veio uma nova raid Então 5 5 5 8 Vou ganhar muito level Basicamente muito level Muito level mesmo Deixa eu ver se não Está bugado o inventário Que aí eu cliquei em recente E aqui eu clico Em feed Feed Eu clico Aqui em todos Como eu falei pra vocês Então o próximo vídeo Showcase Desse Jownie 7 Estrela Quase 6 Estrela Aqui eu já posso Colocar todos Tá vendo Porque assim que aparecer Personagens Assim que aparecer Personagens Do banner Essencial Que é do banner Especial Especial Que eu falo Personagens Novo Eu vou estar trazendo Eita Pra você Esqueleto eu já tenho Já tenho Esses personagens De todos Vamos só Colocar aqui Pra aumentar O inventário Né Porque lógico Esse como eu falei Do banner Aparece também Ok Pronto Que eu falo Do banner É normal Que é o do banner Esse banner Aqui Esse sumo Aqui Do banner Z Então as vezes Aparece Veio muitos personagens Alguém Alguém Passa um novo código Oh my god Update É isso gente Isso SBR O pidente Não deixe o like Compartilha Escreve o canal Ative o sininho E Valeu